Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a minha rotina de tratamento facial. Hoje vamos falar sobre alguns dos produtos que eu uso para tratar da minha pele, portanto, desde desmaquilhantes, hidratantes, sérums, máscaras favoritas, etc. Eu já fiz este vídeo há coisa de um ano e meio e nunca mais fiz nenhum e muita gente me tem pedido desse lado para eu fazer um vídeo atualizado, portanto, do que é que eu tenho estado a usar agora. Eu não fiz mais cedo porque eu, como gostei muito da minha rotina anterior, eu mantive-o durante algum tempo e, portanto, durante o último ano, mais ou menos eu não a mudei porque sentia-me bem com ela. Vou experimentando coisas pelo meio, mas, inicialmente, mantenho com uma rotina, pelo menos durante um ano, se sentir que funciona bem para mim. Agora, desde o início do verão é que eu tenho estado a alterar algumas coisas e sinto que desde o verão que criei toda uma rotina nova, quer dizer, não toda, mas alguns produtos novos e sinto que esta rotina está a funcionar muito bem para mim e, portanto, hoje vou partilhar convosco os produtos que eu tenho estado a utilizar para tratar da minha pele, quer, obviamente, antes de começar este vídeo, fazer um pequeno à parte, ou seja, para além de explicar que a minha pele é oleosa, quero-vos dizer que, embora tenham peles iguais ou semelhantes ou muito parecidas ao meu tipo de pele, o que funciona para mim pode não funcionar para vós, portanto, é um vídeo que, quer dizer, eu estou-vos a informar única e exclusivamente o que é que eu uso e o que é que está a resultar para mim. E, embora eu tenha pele só oleosa, extremamente oleosa e muita gente desse lado se calhar também tenha, alguns dos produtos podem não resultar da mesma maneira que funcionam comigo ou vice-versa. Portanto, ter um bocado cuidado e eu não estou para aqui a dizer que só porque isto resulta comigo vai funcionar com todas as pessoas que têm pele oleosa ou com todas as pessoas desse lado. As peles são todas diferentes e, portanto, antes de começarem a usar alguma coisa, por exemplo, porque eu recomendo, tentem sempre experimentar antes porque depois pode correr mal e depois... Não é? É aquela coisa. Bem, passando à frente, vamos começar. Ora, como é óbvio, eu vou fazer este vídeo desmaquilhada, não tenho absolutamente nada no meu rosto, portanto, nem auto-bronzeador eu tenho neste momento. É uma coisa que eu tenho gostado de ter durante os últimos tempos. Vocês têm-me visto muito com a cara bronzeada, mas neste momento eu estou natural, sem bronze, sem maquilhagem, sem nada, nem sobrancelhas tenho. Mas não há de ser nada, pronto. É para vocês verem o estado da minha pele e perceberem porque é que eu gosto desta rotina, porque eu sinto que realmente a minha pele não está má. Primeiro vamos começar com os produtos que eu uso para desmaquilhar e dois deles não se alteraram desde o ano passado. Continuo a utilizar quando uso desmaquilhantes com algodão, ou seja, sem meter água ao barulho. São estes os que eu uso, continuo a utilizar os mesmos. Quando preciso de bifásico, portanto, para maquilhagem à prova da água, liquid lipsticks, etc. O Garnier Água Micelar em Óleo é o que eu uso, é fantástico e é super em conta. E quando quero para o rosto, uso este verde, que é o Skin Active Pure Active, para pele oleosa sensível. Estes são, dos métodos que eu uso para desmaquilhar com algodão, os meus favoritos. E estes não se alteraram porque eu continuo a dizer que eles são fantásticos e são os dois a um preço estupidamente amigável. Depois, quando eu me desmaquilho no lavatório com água, eu tenho três produtos que tenho utilizado muito. Um deles, vocês ouviram falar dele recentemente, meus meus favoritos no mês. Este é um produto, é o mais recente de todos que estão aqui, que eu tenho estado a usar. Este é o Clinique Take the Day of Balm. E é um cleansing balm que vem bem assim, rijo. E tira-se com um bocadinho da mão e massajamos entre as mãos. Eu não me estou a saber expressar. Massajamos no meio das mãos e ele queria um género de óleo bálsamo. E é como desmaquilhar com um óleo desmaquilhante. Portanto, aplicamos na pele seca com a maquilhagem e derretemos tudo o que temos na cara, massajamos bem e depois retiramos com água. Este é o mais recente, mas é um produto que eu tenho estado a adorar. Porque é mesmo... tira tudo, mesmo à prova de água. É rápido, não faz uma grande sujeira no lavatório e ele descola muito bem da pele. Quando uso óleo desmaquilhante, que é um dos métodos que eu uso há mais tempo. Portanto, eu acho que comecei a desmaquilhar-me mesmo com os óleos desmaquilhantes há muito tempo e adoro-os. Normalmente, ultimamente, desde que descobri este óleo, é este óleo que eu uso. Este é o da L'Occitane e é o Cleansing Oil de Carité. E este foi uma sugestão de uma subscritora que me disse quando eu estive em Paris para comprar. E eu tenho estado a adorar. Só ainda não acabei com ele porque eu realmente vou variando muito as maneiras como me desmaquilho. Mas, claramente, I love it. É, provavelmente, o melhor que eu já usei. Ainda gosto mais deste do que do da Body Shop e ainda gosto mais deste do que do da MAC. E ele é muito, muito bom e tem um cheirinho fantástico. Mesmo método que o Cleansing Oil aplica-se no rosto com a pele seca, desfaz-se tudo, a maquilhagem interrete e retira-se com água. Por fim, tem este que descobri durante o... acho que foi no início deste ano, que é da Garnier. E este tem que ser um bocado cuidado porque ele é um bocado agressivo para a pele. Eu gosto dele. Comigo não me faz qualquer tipo de alergia, mas já ouvi muita gente a dizer que ele arde nos olhos. E eu realmente sinto que ele é agressivo. Porque os meus olhos ficam secos. Não ficam ardem, mas ficam secos. No entanto, ele retira muito bem a maquilhagem. Este é da Garnier e é o Gel Micellar. É mais ou menos o mesmo processo. Aplicar no rosto... não, primeiro passamos por água, o rosto, mas só com água e depois aplicamos. Isto desfaz a maquilhagem toda e retira-se com água. Também é muito bom. Preço super em conta. Cuidado com este, no entanto, porque isto para peles sensíveis ou para olhos sensíveis é um bocado agressivo. No entanto, eu gosto muito dele porque ele é muito rápido de tirar as coisas. De todos os processos de desmaquilhar, este é provavelmente o mais rápido. Porque este gel, assim que toca na maquilhagem, a maquilhagem parece que evapora. Enquanto estes dois, por exemplo, eu gosto mais destes dois, no entanto, mas enquanto estes dois eu tenho que massajar bem para a maquilhagem derreter. Com este aqui eu sinto que desvanece instantaneamente, mas ele é forte, portanto vamos ter cuidado. Mas eu adoro. Ok, passando à frente dos produtos para desmaquilhar. Produto para lavar, o meu favorito de sempre. E eu falei também dos meus produtos favoritos de sempre. Este também é... eu comprei mais ou menos na mesma altura que o da Clinique. Portanto, são produtos recentes, no entanto, eu este já usei há muitos anos e sei que eu adoro. Eu antes deste estive a usar o Cold Face, que é aquele sabonetezinho preto da Lush, que é muito bom. No entanto, aquilo sei que é mesmo muita pele. Portanto, cuidado, se a pele não for mesmo muito aliása como a minha, que ela é um bocado agressiva. No entanto, eu gosto da experiência desta espuma da Shiseido. Esta é a Shiseido Pureness e é a Deep Cleansing Foam e é muito, muito boa. Faz uma espuma mesmo rica, cremosa. E é quase uma sensação mesmo de prazer massajar o rosto com esta espuma, porque ela é cremosinha e tem grãozinhos de esfoliante, ou seja, também esfolia ao mesmo tempo a pele. O que é bom numa pele assim mais oleosa como a minha. Mas depois, quando retiramos, a pele fica mesmo seca e mato, o que eu gosto muito. Eu sinto que ela limpa mesmo em profundidade, mas só precisamos mesmo de um bocadinho de nada e ela faz uma espuma cremosa fantástica. É toda uma sensação, mas obviamente que é... esta espuma é um bocado um luxo, mas é um luxo que eu gosto, vá. No entanto, têm opções muito mais em conta. O que eu estava a utilizar antes desta, para além do Cold Face, foi o da L'Oreal, o verde. Aquelas géis de limpeza da argila, da linha toda da argila que eles têm. Eles têm as máscaras e têm os géis. Eu estava a utilizar o gel, o verde, da argila e também adorei. Achei fantástico. Simplesmente não faz espuma, mas era muito, muito bom e era super em conta, portanto também é uma boa opção. Mas pronto, eu agora decidi investir na espuma porque pronto, olha, é daquelas coisas. Entretanto, como tónico, estou a utilizar o tónico da Chanel e este é... eles têm três. Este é o para peles oleosas, este é o Lucien Purité e é o Fresh Mattifying Toner, portanto que faz anti-pollution e mattifica. É assim verde e é um tónico muito bom. Eu sinto que ele ajuda muito com os poros e ajuda a deixar a pele mate. Para além disso, estes produtos têm todos o sistema anti-polluição para proteger a pele, que é ótimo. Gosto muito deste tónico. E depois, em termos de sérum, antes de aplicar o hidratante, eu sou grande apologista de sérum, não é um passo que eu diga que seja... Quer dizer, é um passo muito importante, mas quer dizer, é mais essencial usar um hidratante do que um sérum. No entanto, eu gosto muito dos sérums e eu tenho um diferente para o dia e um diferente para a noite. O de noite vocês já conhecem. Eu uso este sérum desde sempre. Desde sempre, desde que eu me lembro. Eu acho que sérum de noite, especificamente de noite, eu uso o do dia para dia e noite, ou de noite especificamente só este. Este eu já uso há muitos anos e vocês já viram, se viram a rotina de tratamento do ano passado, viram este produto. Eu agora comprei um grande e encontrei este gigantesco e achei que era fantástico em termos de preço. Este é o Estelar Advanced Night Repair. E para quem não viu aquele vídeo, eu muito rapidamente vou só dizer que é um regenerador total. Ele regenera a pele e tudo o que está mal na pele ele repara. Não precisa ser essencialmente, tipo, não é um sérum que diz essencialmente, olha, vou tratar ruga, ou vou tratar poro, ou vou tratar hidratação. Não é específico de género, não é para uma preocupação específica, é mesmo tipo geral. Ele faz tipo uma recuperação e uma reparação total da pele no que estiver mal e eu gosto muito dele, é fantástico. Eu sei que há muita gente desse lado que também usa, porque na primeira vez que eu o mostrei aqui no canal, houve um monte de gente que me disse que também usava. É um sérum realmente muito bom. De dia, estou a utilizar o Hydro Beauty Serum da Chanel, que é de hidratação. Eu estou a utilizar o sérum e o creme de rosto deles. Decidi juntar os dois e estou a gostar muito dos dois em conjunção. Este é o de hidratação e é basicamente um sérum que me deixa hidratada. Eu sinto a mesma sensação de hidratação e também me deixa a pele meio plump, tipo... Não sei passar para o português, mas deixa-me ter a pele, não sei, saudável, plumped, radiosa, não sei. Não sei explicar. É muito bom e é super hidratante. E lá está, já que estamos numa de dizer o que é que eu estou a utilizar também de rosto, como creme. Ai, eu tenho aqui as coisas de estilos ao meu lado. Pronto, de dia, como disse, estou em conjunção. Decidi os dois juntos. Pronto, o de dia, o creme que eu estou a usar, eles têm três fórmulas. Sim, tem uma fórmula mais rica para uma pele mais checa, uma fórmula mais normal, vá. Creme para uma pele mais normal, mista. E depois tem a fórmula gel para pele oleosa, que é a que eu mais gosto. Porque para mim tem que ser fórmulas em gel e eu acho este hidratante fantástico. É mesmo fresquinho e muito bom. Eu já o tinha usado antes, portanto eu sabia que eu gostava muito dele. E de noite, este também não mudou. A minha rotina de noite realmente não mudou muito desde o ano passado, aliás, é a mesma. O de noite que eu estou a usar é o The Origins e é o Hypotasy Night Amines. Eles têm o normal e o Oil Free. Eu uso o Oil Free. Este creme de noite eu também já uso há muito, muito tempo. É o meu favorito. E eu também não consigo mudar porque eu sinto que ele dá umas vitaminas que eu preciso à noite. Faz-me também uma reparação à noite e depois é Oil Free, que é fantástico. É que é difícil encontrar um creme de rosto noturno que seja Oil Free. Mas que não nos deixe hidratadas. Porque às vezes quando é Oil Free deixa-nos desidratadas. Porque não nos dá a hidratação suficiente ou a água suficiente. E este dá tudo. Eu não consigo desligar-me destes dois. Portanto, a única coisa que mudou foram os de dia. Por fim, para terminar o tratamento mesmo especificamente, temos o meu creme de olhos que também não consigo mudar. Afinal, este vídeo não tem assim tantos produtos novos para vos mostrar. Mas pronto, eu quando encontro um produto que eu gosto mesmo a sério, mesmo tipo perdida de paixão, eu não consigo mudar. Porque depois eu não me vejo sem ele. Faz-me falta. Anyway, o creme de olhos continua a ser o mesmo. É o meu Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado. Este eu também já uso há muito, muito tempo. É muito cremoso e muito, muito rico. Se vocês não precisam dessa hidratação debaixo da zona dos olhos, se calhar vai ser too much para vocês. Se querem uma coisa mais leve ou mais de puff, portanto para os puffs ou o que for. Este se calhar não é o mais adequado. Mas eu sinto que, embora eu não tenha desidratação em qualquer que seja o sítio da minha pele, a minha pele é só oleosa em todo lado e dá para ver, eu sinto que preciso desta hidratação debaixo dos olhos. E principalmente porque eu sei que na minha família, com o passar dos anos e com os 25 que eu já tenho, qualquer dia vai começar a acontecer, a ruga que toda a gente tem, ou a linha que toda a gente tem, que é mais bonito que não se diz rugas, é desde aqui do canto interno do olho até aqui à bochecha. É assim um corte mesmo. E portanto, eu vou hidratar sempre muito bem esta área e vou evitar ao máximo que isso me aconteça. Se bem que a gravidade é uma coisa inevitável, mas pronto. Este creme é muito bom, basicamente é isso que eu quero dizer. E é muito, muito rico. Se precisam mesmo de hidratação e se sentem que a zona dos olhos é desidratada e querem algo mesmo cremoso, rico e espesso, este é the way to go. No entanto, cuidado, ok? Porque ele tem que ser trabalhado um bocadinho nos dedos antes de se aplicar. Tem que aquecer, portanto, um bocado o creme para ele amolecer um bocadinho, porque ele é um bocado espesso, então ele tem que amolecer um bocadinho para absorver bem na pele. Antes de passar para máscaras, que eu ia já passar para as minhas máscaras favoritas de rosto, quero só falar do meu bálsamo de lábios favorito de sempre, que é o Danux. Bálsamos eu vou variando muito, porque é uma coisa que eu acabo com eles bastante rápido até. Quer dizer, tem dias, tem fases. No entanto, o meu favorito de sempre é o Danux Reve de Miel, que está partido. E eu até o parti em vídeo. E pronto, basicamente é um bálsamo hidratante, ultra hidratante, à base de mel. Mas tem uma coisa boa, é que para além dele hidratar mesmo, ele é matte. Ou seja, ele não deixa mesmo... Este é o meu pessoal, portanto eu posso até aplicar para vocês verem. Ele é tipo... tem um acabamento matte. Ou seja, não fica aquele aspecto glossy nas lábias, que eu deteste. Eu deteste mesmo estar tipo em casa ou estar whatever, onde for, com bálsamo nos lábios e estar com eles tipo glossy, brilhantes. Não gosto. Primeiro porque eu não gosto muito de lábias glossy. E depois porque... Não sei, sinto que fica pegajoso. E este é matte, estão a ver? Não tem qualquer tipo de resíduo. Quer dizer, se calhar vê-se tipo um bocadinho de brilho. Mas é uma coisa mesmo muito ligeira. Normalmente ninguém se apercebe que eu tenho bálsamo, nem eu própria me apercebo. Mas ele é super creamy e super hidratante e sabe a mel. É fantástico. É mesmo altamente hidratante. Mesmo altamente hidratante. E é mesmo fantástico. Ok, e por fim, vamos falar só das minhas máscaras favoritas. Eu... Máscaras é uma coisa que eu vario muito, 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 mesmo. E quem me segue regularmente e vê todos os vídeos ou me segue no Instagram e vai vendo as minhas Insta Stories ou whatever, vê que eu vario muito máscaras e vou sempre usar uma diferente. No entanto, eu decidi que para este vídeo queria falar daquelas que eu tenho usado religiosamente no último ano, ok? É aquelas que acabam e eu vou imediatamente comprar logo a seguir porque preciso delas na minha vida. Às outras, se calhar, pronto, acabo e depois compro uma diferente ou whatever. Estas eu tenho sempre que ter no meu stash porque senão não dá para sobreviver. Estas duas vocês já conhecem. São da Lush. A primeira é a Cupcake e é a máscara fresca para rosto para remover o excesso de oleosidade e acalmar o ácone. Muito boa com a manteiga de cacau e infusão de unhaço em cacau em pó, de lápimento, de lápia verde e sandal para equilibrar. Fantástica. Já falei dela 30 mil vezes. É provavelmente a minha máscara de rosto facial de sempre e a que eu uso há mais anos. É de chocolate. Sabe super bem. E ajuda mesmo com a acne. Se tiverem uma borbulha que está quase a reventar ou está a ficar vulcânica, se eu fizer uma máscara destas ela vai logo à vida. Tipo, não é tipo secar logo, mas parece que a pequena inflamação que ela tem, que às vezes é dentro da pele, vai à vida. Depois também tenho a máscara de magnaminti, que é a máscara de hortelã para acabar com erupções, cotâneas e excessos de borbulhas. E elas em termos de descrição, elas parecem que fazem a mesma coisa. No entanto, eu sinto que esta é mais para... esta deixa a pele mais macia e mais mate e esta faz mais uma esfoliação e uma limpeza de pele. No entanto, eu sinto que o efeito delas é muito parecido. No entanto, eu sinto uma certa diferença. Sinto que esta é mais para borbulhas ou quando eu estou extremamente oleosa. Quando sinto que estou numa fase hormonal em que estou muito oleosa, eu uso esta e quase que me regula ali e equilibra o óleo a mais e fico com a textura da pele mais lisa. E esta aqui eu uso mais para esfoliar a pele e para limpar a pele quando eu sinto que estou com a pele um bocado suja, etc. E esta tem uns grãos. Não sei se dá para ver, mas ela tem tipo uns grãos. E, portanto, quando estamos a retirá-la, faz uma pequena esfoliação na pele. Aliás, faz uma grande esfoliação na pele e eu adoro. Depois tenho outras duas. Uma delas é... quer dizer... No geral, eu gosto de todas da Garnier. Gosto destas e gosto das verdes. De momento não tenho as verdes, mas também gosto muito das verdes. Estas encontramos nos espermocados as verdes e as rosas também. A rosa... não note que seja... gosto mais desta e da verde. A rosa passa um bocado ao lado. Esta é a normal, portanto, a de Romain, que é para a pele desidratada. E é uma máscara de tecido que se mete no rosto e ela dá mesmo só hidratação, única exclusivamente. Adoro. É mesmo muito boa para hidratação e é estupidamente barata. Dá perfeitamente para fazer tipo uma ou duas vezes por semana. Todas as semanas. Também gosto muito da verde. A verde tem que se comprar na maquilhália. É da mesma gama, mas a verde é mais para peles odiosos. E por fim, esta descoberta mais recente que mudou a minha vida. A sério, eu adoro. Esta é a máscara da Kills Day. É a Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. E esta diz que invigorates and brighten skin appearance. E é assim. Tem tipo... Também grãos. Quase que faz... A textura dela quase que faz lembrar a Mask of Magnaminti. Mas depois não tem nada a ver em termos de o que faz mesmo em si a ação. Mas estão a ver. Tem as duas aqueles grãozinhos exfoliantes. Ambas fazem... Olhem-me a tentar fechar com esta. Ambas fazem uma exfoliação, ok? A pele. No entanto, esta da Kills deixa mesmo a pele... Ela é desintoxicante e ela deixa a pele extremamente macia. É tipo saudável. Quase que dá. Um blush from within da pele. É muito esquisito. Mas vocês têm de experimentar esta máscara. É mesmo fantástica. E eu sinto que é uma máscara que dá para todos os tipos de pele. Enquanto estas aqui são máscara de peles odiosos. Mas especificamente esta aqui dá para todos os tipos de máscara de pele. Aliás, ela faz exfoliação, alisa o grão da pele. Mas depois acha aquele aspecto radiante. Estupidamente radiante. Hidratado. E parece que a pessoa está tipo saudável. Blushed from within. Adoro. Fantástico. Como a Kills tem boa política... Já disse isto várias vezes. Mas continuo a dizer. Se a Kills tem uma ótima política de dar amostras... Portanto, vão lá. Vão à Kills. Ou a do Colombado, o Príncipe Halo, a do Cheado. Ou então no site. E pronto, antes de acabar o vídeo, quero só falar do meu protetor solar favorito. Eu o ano passado esqueci-me completamente disso e houve muita gente a perguntar-me se eu não usava protetor. Claro que esse protetor já virou o tom da pele. Aliás, nem precisava de ser assim, qualquer que fosse que está aqui uma mosca. Sai bicho do demónio. Mesmo que eu não tivesse este tom de pele, obviamente que o protetor solar é importante com qualquer tipo de pele, obviamente. No entanto, se eu sou assim tão branquinha e tenho tendência para sardas, óbvio que tenho que usar protetor solar every day. Eu esqueci-me o ano passado e eu esqueci ainda este ano porque a minha mãe hoje foi para a praia e ela levou o meu protetor solar. Portanto, ele não está aqui. No entanto, quando elas chegarem eu vou fazer o close-up e vou pôr agora no vídeo. O close-up do meu favorito é da Kills e é a Ultra V Light, whatever, não sei o nome dele. E é 50 mais mais, é oil free, é muito, muito bom, muito levezinho e deixa a pele matificada. E é o que eu uso, é o que eu mais gosto e é um tamanho bastante grande e é super leve na pele, não deixa aquele aspecto, sei lá, gorduroso e oleoso. Mas pronto, é isto o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se estás comentando algum destes produtos, o que é que acham deles e os vossos produtos favoritos de tratamento de rosto. Deixem-me as vossas recomendações em baixo e espero que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.